Vamos falar agora da Viviane Araújo. O que você acha de pessoas que fazem tatuagem com o nome do amor? Com o nome do companheiro ou da companheira? Então você conhece uma pessoa e você vai lá e faz o nome da pessoa, tatua. Eu não gosto, eu não acho legal. Acho burrice. Você acha burrice? Acho. O que você acha, Lombardo? Eu também acho bobagem, é o amor de momento. É, eu... Às vezes não, às vezes é pra sempre. Às vezes é pra sempre. Mas quando não é, tá errado. Eu respeito quem faz, eu sei que muita gente em casa tá assistindo e fez. Só que quando dá errado, como disse o Lombardi, aí o prejuízo é grande. Quem já sofreu com isso? Uma. Não. Duas. Duas vezes. Duas vezes. Viviane Araújo. Ah. A Viviane Araújo, ela tem uma tatuagem no pé com o nome do... Radamés. Radamés. Não é rodapé, é Radamés. Só que agora ela resolveu fazer o quê? Agora ela tá tirando, resolveu não. Ela tinha uma tatuagem do Belo. Ah, ela já tinha uma do Belo? Ela já teve uma do Belo no pé. Não, pé não, não lembro onde era. Acho que era na perna do Belo. E aí ela foi lá, ficou tirando com laser, tentando tirar com laser, cobriu com outra. Agora ela fez uma outra tatuagem que eu acho que... Vamos, cada um que tira suas conclusões. Dá uma olhada. Essa daí é do Radamés. É a do Radamés. Dá pra ver o nome, né? Tá tentando apagar. Tá tentando fazer um desenho por cima. É, não tá rolando não. Eu não gostei muito não. Dá pra ver o nome dele embaixo. Sabe o que ela fez no pé? Eu acho que ela não acabou ainda. É, mas é isso. Só que tem uma coisa, ela não vai aprender nunca, né? Porque tinha o Belo, agora o Radamés. Será que esse novo namorado dela agora também tá lá? Quer assim, do Belo... Vai tatuar também? Olha lá como é que ficou, ó. Agora terminado, ó. A do Belo era fácil. Ela meteu uma tatuagem em cima do nome do Radamés. É, mas dá pra ver. Ela tatuou na língua, porque o Belo canta. A do Radamés tatuou no pé, porque o Radamés joga. Ah, Lombi. E o outro, e o outro, que é... O outro, que é o DJ Engenheiro. Ah, então, agora... Aí eu não sei. Engenheiro, hein? Engenheiro. Você viu a do Belo? A do Belo é no braço, ó. Ela apagou, ó. Mas ela não precisava ter apagado. Não precisava? Por quê? Não, ela só concluir. A vida é belo demais. A vida é belo? A vida é belo? A vida é bela, ô, Judite. Perro! Dá uma dentro.